fusil 2016 seu ecobost painel parecido com o da nova arranja aqui é top em 4x4 aquele motorzinho top da na ford 147 mil reais eu vou estar aqui hoje amanhã sábado aqui ele é 15 16 Só por isso que é desse preço Mas não multa nada do 16,16 pra ele não Por isso que ele tá por 132 O mesmo motor, mesma coisa Entendi, aqui ele tá saindo 15,16, sai por 132 É, é o último no estoque O valor dele é 147 147, por isso que ele tá fazendo esse preço Mas se ele realmente quiser pede pra mim dar uma ligada Pra eu me reservar o carro Vamos mandar agora pra ele, quantos cavalos? Ele tem 234 cavalos 234? 244 cavalos, completo Você sabe quanto que ele tem de torre? Não, mas eu olho pra você Quantos airbags ele tem? Ele tem 8 airbags, 2 frontais, 2 laterais De costino e joelho motorista passageiro Certo, a central dele Completinha, né? É multimídia, com câmera de ré, GPS Legal Ele tem banco elétrico Ele tem Parque Assiste Ah, esse já vem do Parque Assiste Farol de neblina Com Ele vem, ó Ele vem com o Um torno aqui na frente Ó Logo de liga leve Ar de 18 Tá? Tá aqui até na Ah, tá aqui até na